Energia criativa. Acho que São Paulo tem uma energia criativa. As pessoas são criativas e existe um vigor criativo que eu acho que tem a ver com o momento e tem a ver com a cidade. Eu acho que esse é o mood de São Paulo mesmo, sabe? Uma coisa quente por dentro, fria e dura e agressiva por fora. Eu adoro passear em todos os lugares. São Paulo é uma cidade muito legal de passear. Mas geralmente eu procuro passear pelos lugares onde estão os grafites, onde tem arte, porque de certa forma é minha vida, meu mundo e é muito melhor passear com arte junto. Um lugar que eu sempre elejo, inclusive eu montei uma das galerias que eu tenho nesse lugar, porque eu acho muito legal, é o Beco do Grafite, que fica na Vila Madalena. São Paulo é non-stop, né? 24 horas. Se você vai dar um rolê de madrugada, é ótimo, está super animado. Se você quer sair de manhã cedinho, é super animado. Eu acho que o interessante de São Paulo é que ela não tem hora melhor. Tem várias horas interessantes do dia, full time. para alguma coisa vai ter uma hora legal.